E aí, pessoal do YouTube, quem está falando é Vitor Elécio, que vai no canal e deixa o lado eu falando sobre as curiosidades sobre o boiçogadinho. Pode correr com ela, se ele tem maninha. Várias curiosidades, exclusivo no canal do E-Vinho também. A gente não tem uma imagem boa, porque a gente não sei lá, não temos muito inscrito, não temos dinheiro, não recebemos dinheiro do YouTube. Porque a gente não tem uma imagem muito boa. Vamos para o vídeo. Esse negócio de elo, sai, existe isso aqui, já correu várias vezes o elo aí, já. E esse cara, se o boi possui madinga ou não, ele possui madinga sim, madinga não, reza. Eu tenho uma pessoa que faz reza, que reza para o boi, o boi que retalha esse negócio de madinga. E ele possui madinga sim. Porque o boi não pode tirar o carro na reza, o boi não tem uma força de tirar o carro na reza. Mas sem carreira aí já é outro negócio aí. Reza.